Tudo, tudo o que aconteceu na nossa vida faz a gente ser quem a gente é. Uma última pergunta para o meu amigo Zé Roberto, porque é curioso que o que o Pedro está trazendo, né Caio? A gente percebe que muito do que aquilo que a gente vivencia e fala empiricamente, os estudos mostram na prática que funciona, né? E Zé, para a gente finalizar, você é um grande empreendedor, além de ser uma referência no seu negócio, é um grande empreendedor. E passou por vários desafios, como todos esses, e aí pegou até carona nesse que o Pedro traz da mentalidade e tal. Temos milhares de empreendedores aqui. Qual que é o seu conselho para essa galera, que está, como o Caio falou, aí no perrengue, olhando o ano meio de... O que você sugere para esse cara, ao longo de toda a sua experiência, aí como empreendedor? Eu fico lembrando, no primeiro ano do IBC, quando a gente começou a dar as formações, IBC nasceu em 2007, mas os cursos de formações para pessoas físicas foi em janeiro de 2010. Eu levava a caixa de som, eu levava as apostilas, eu era o staff da turma, eu arrumava a sala, e eu dava o treinamento e eu recebia do pessoal no começo. Eu lembro que em 2010 nós tivemos mil alunos. A gente tem mil alunos a cada 10, 12 dias hoje. Incrível. E eu lembro também da dificuldade, daquele monte de coisa que eu tinha que pensar, e éramos uns 5 ou 6 pessoas, né? Hoje nós temos 507 colaboradores. 507. Uma coisa linda, gente. O empreendedorismo é maravilhoso. E muito louco pensar que você demora um milhão para fazer em um ano, e depois você, em dias bons, você fatura um milhão por dia. Isso é muito legal. Muito bom. O que é a dica que eu dou? Sempre acreditei. Sempre tive essa visão. Quando o Flávio ia lá e escrevia, eu falava, a gente vai estar em seis cidades, nós estamos em 93, vamos ter aluno em 20 países, estamos em 40. Errou feio. E sabe essa força, essa vontade louca de fazer, de prender? Mas a maior dica eu vou dar. Qual é o segredo de uma empresa extraordinária, de uma duas vezes mais extraordinária? Que a extraordinária, ela, com muita maestria, entrega o que ela vendeu. E a Mega Power Super Food Doves que é extraordinária? Ela entrega mais. Surpreenda você mesmo, todo dia de manhã. Surpreenda o seu cliente. Surpreenda o seu filho, sua mãe, seu pai. Surpreenda o mundo. Faça diferente.